Quanto vale essa ganância? Quanto vale a nossa vida? Tragédia anunciada, Mariana no pulão Brumadinho chora a lama da privatização Até quando? Tragédia anunciada, Mariana no pulão Por me sentir com risco baseado no estúdio, no downbreak Feito em junho de 2007 Inclusive baseado nisso, o pessoal teve lá na nossa comunidade E cadastrou pessoas de área de influência Que poderiam sofrer danos de vida e material Mas quem conseguiu ter tempo de ler e até ouvir Lá na página 67, ela fala que as filhas estão estáveis Seca, sem risco de cair Depois, na pilha 2, a mesma coisa Então, me causa arrepio, a omissão dos órgãos que se cariza Me escala arrepio O poder do Estado que me escuta é a sua missão Onde o poder financeiro fala mais do que vida, fala mais do que qualquer outra coisa Então, o que a juíza fez? Baseado, me parece, nesse maldo Que não corresponde à verdade, eu estou te afirmando da Casa Civil O que não corresponde, porque se ele tomou o trabalho Dizia até uma parte que interessa Mas se fosse até o final, ia ver que está escrito Não tem risco E eu estou dizendo o nome da empresa Outra coisa Lá está falando que a água lá está disponível Não é verdade Tem diversas comunidades abaixo Não se considera, não se vai lá, não se pergunta Estamos tendo problema de água desde um atrasado A mineradora está aqui dando um pedido De águas profundas Aí que vai acabar de secar as águas As cavidades Os números ali não estão batendo Eu tenho outros números, eu não vou entrar nesse mérito Então, assim, como é que pode tanta informação desencontrada E todo mundo aprovar, inclusive esse conselho Sem levar em consideração E vou mais à frente A meu entender, a juíza baseou nesse laudo Eu não sei se tem outros, porque não deu tempo de eu ver São pilhas e pilhas de papel Então eu pensei aquilo que é mais importante Então, ela deu um laudo Onde tem risco que a água desce em não sei quantas velocidades E fala que as barragas que tem lá São de concreto, não tem risco Não tem risco E mais, o próprio Aldo fala Que o risco estaria na hora que eu fosse mexer nas pilhas De acidente com as máquinas Com quem estivesse trabalhando lá Ou seja, as informações são contraditórias A sociedade está deixando de ser omissa Está participando E esse momento é o histórico Porque lá também é a Serra da Verdade É um patrimônio Universal Então eu acho que a gente teria que ter mais cuidados Em vez de ficar citando legislações Para poder continuar um processo viciado E omisso Ele começa viciado na origem A legislação é feita de uma forma E manda de um órgão pra outro 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 Não tem o parecer Ninguém suspeite o processo Eu não entendo como ser humano Eu não entendo E eu fico emocionado Porque muitas pessoas morreram recentemente Por causa das nossas omissões Vamos continuar matando Qualquer prioridade Qualquer prioridade Nós vamos ficar sem água Água contaminada A ABG já foi multada Por uso indebido lá em cima de outorna E mais outras coisas Brumadinho chora a lama Da privatização Até quando Tragédia anunciada Mariana do Fundão Brumadinho chora a lama Da privatização Os atingidos Pagam a conta Tem a lama Vai se ouvir Troca a vida por dinheiro Troca peixe por rejeitos É a morte É a morte É a morte É o mercado financeiro Quanto vale essa ganância Quanto vale a nossa vida Tragédia anunciada Mariana do Fundão Brumadinho chora a lama Da privatização Até quando Tragédia anunciada Mariana do Fundão